Fala doidos, hoje eu vou conversar com uma menina, uma mulher guerreira, lutadora, que eu conheço há anos e posso falar de cadeira, que foi uma figura que se reinventou, que mudou sua vida. Patrícia de Cássia, mentora e estrategista de carreira, vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória. Fala Pathy. Olá, Léo. Prazer muito grande estar com você. Prazer compartilhar com vocês esse momento da minha trajetória. Será um prazer imenso. Obrigado. Patrícia, quando eu a conheci, ela era gerente, não? Você era... Trabalhava na área de gestão, de lideranças, trabalhava na área de recursos humanos, numa empresa de TV. Mas como empregada? Como empregada, como colaboradora. Antes da gente falar dessa virada, Patrícia, vamos me dizer o seguinte. A tua formação, de onde tu vem, quais são, quem foram as tuas referências? Minha formação, eu sou formada em administração, com MBA executiva em gestão empresarial, pela Universidade Federal do Pernambuco. A minha missão é ajudar hoje as pessoas, os profissionais, a que eles possam ter uma performance mais acelerada pra conquistar os seus resultados e eliminar as barreiras do crescimento. Porque como eu tenho uma história corporativa de mais de 19 anos no mundo corporativo, então a minha formação é mais na área de gestão, liderança, treinamento e desenvolvimento. Eu fiz isso durante 19 anos, a minha carreira. Conduzir equipes, entrei numa empresa como estagiária, cheguei a assessoria executiva, vi um presidente. Então, assim, toda a minha trajetória eu consegui. Eu acredito, Léo, que eu já tenho o intraempreendedorismo, que eu acredito que o intraempreendedorismo é você já ser empreendedora, mesmo sendo no mundo corporativo. Mas eu trouxe essa pegada, competência que eu tenho aqui pro mundo externo, que eu acredito que eu possa contribuir também ainda mais. Em algum momento, enquanto você trabalhava, enquanto você estava na empresa, você disse, eu preciso empreender, eu quero ser chefe de mim mesmo, eu quero ser líder da minha história. O que você lembra desse momento, como você decidiu e o que você fez entre essa decisão e a atitude de ir pro mercado empreender? Primeiro, como eu sempre te disse, eu sempre tive uma atitude muito empreendedora dentro da minha carreira profissional, por sempre dar novas ideias. E aí, depois que eu tive o meu filho, que se chama Gabriel, eu fiz... Gatão, Gabriel. Gabriel. Então, Gabriel pra mim foi um divisor de águas. Primeiro porque você acredita mulher, né? Quando é mãe, ela se reinventa, ela se redescobre. E aí foi o momento da virada de chave. Foi o momento de revisitar e revisar a minha carreira profissional, porque eu queria ter mais tempo com ele, mas ao mesmo tempo seguir aquilo que estava no meu coração. Que era exatamente fazer e construir cada vez mais a minha história dentro da questão do desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano, pra mim, é a mola propulsora pra que as pessoas, elas possam ter mais realização. Como eu fui sempre uma pessoa que sempre busquei muito me desenvolver, né? Muito, 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 fazendo cursos, muito direcionado na área de recursos humanos, treinamento, desenvolvimento, liderança. E foi a minha expertise. Então, eu fiz a seguinte pergunta, depois da minha licença maternidade, vamos dizer assim, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, agora eu vou ser protagonista. Sou eu que vou protagonizar. Você planejou, você plantou e quanto tempo levou essa transição entre se preparar e tomar a decisão de empreender? Excelente pergunta. Dois anos e seis meses. Se preparando. Se preparando. Dois anos e seis meses. Foi um momento porque você precisa reavaliar os seus recursos internos, aquilo que você tem dentro de você. As competências que existem dentro de você pra que você possa empreender. Você precisa também reavaliar o meio externo, que é o mercado, você fazer um estudo. Inclusive, também, eu fiz curso no Sebrae, que é o Empretec, né? Nesse movimento. Somos Empretec. Somos Empretec. Só sabe quem é, né? É, só sabe quem é, quem vive. E aí, eu vivi essa transição também me desenvolvendo, planejando, entendendo os meus recursos internos. Foi aí que eu também fiz a minha formação de coaching. Maravilha. A minha formação de coaching foi o bolo, foi apenas uma cereja no bolo, porque eu já fazia isso já. Foi mais um instrumento que eu utilizei pra que eu pudesse colaborar ainda mais com o desenvolvimento das pessoas. Mas, essa mudança de chave aconteceu exatamente nisso. Quando eu percebi que eu pudesse protagonizar aquilo que eu sou, mas analisando meus recursos internos, o ambiente externo, o mercado e, principalmente, qual o valor que eu gero pras pessoas. Porque eu acredito muito que o mundo corporativo, pra mim, foi uma escola. E é uma escola, o mundo corporativo, porque você também desenvolve outras habilidades e competências. Mas, o empreendedorismo, como eu tenho um perfil mais empreendedor, então, eu me vejo, eu me enxergo mais nesse ambiente aqui, porque eu tenho mais liberdade, vamos dizer assim, de tomar as decisões e por aí vai. Paty, eu sei que você atende a todo tipo de público, mas, pelo que a gente viveu juntos na agência, me parece que você tem um foco maior em mulheres empreendedoras e empoderamento feminino, ou eu falei besteira? Não, não falo besteira. Eu atendo líderes profissionais que queiram alavancar a sua carreira profissional, por isso, estrategista de carreira, porque hoje, o empreendedorismo também entra no âmbito de liderança, mas eu tenho um público muito feminino. Eu tenho um público muito feminino que elas querem também protagonizar. Porque é mais fácil você falar do que você vive, né? Exatamente. Você não fala só do que você aprendeu, do que você viveu. Exatamente. Que eu acredito que a grande X da questão é essa. Porque existem empreendedores, Leo, que hoje, o empreendedorismo, ele é a capacidade de você levar as suas experiências com os recursos que você tem, com os seus recursos internos, que é suas competências, suas habilidades, suas aptidões, de você maximizar cada vez mais isso no empreendedorismo e, principalmente, gerar resultado para a sua vida, para as pessoas que estão à sua volta, para a sociedade e para o mercado. Perfeito. Então, é um leque muito grande. Você tomar as rédeas de sua vida. Exatamente. Inclusive, a gente vai fazer até um evento na área de empreendedorismo feminino. Ótimo. Que vai ser exclusivo para mulheres, que vai ser aqui em Boa Viagem, em agosto, e que vai ser o momento para a gente revisitar e se reinventar cada vez mais nesse mercado. Fica ligado aí que a gente vai falar no canal quando chegar mais perto, porque é imperdível. A gente vai falar desse evento de Patrícia. Quais são hoje os grandes gargalos, os grandes filtros, os grandes traumas que impedem as pessoas de decolar? Primeiro, elas não conhecem o seu perfil. Elas desconhecem o seu perfil. Imagina o seguinte. Imagina que você está no barco da sua vida, você está no navio da sua vida. Você entra nesse navio, você vai pilotar esse navio, mas você não sabe que mar você está navegando. Então, quando você se desconhece, desconhece suas habilidades e competências, você quer buscar respostas no ambiente externo, mas que essas respostas, elas precisam primeiro ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Um exemplo. A tomada de decisão de um empreendedor é de dentro para fora. As suas escolhas acontecem de dentro para fora. O processo de você escolher a sua vida, como você quer se reinventar, é de dentro para fora. Você pode escutar várias opiniões, você pode participar de muitos cursos, porém, a sua tomada de decisão é de dentro para fora. Verdade. Então, o que acontece? Um dos grandes gargalos que eu vejo no empreendedorismo é o seguinte. As pessoas, elas começam a observar que deu certo para ela, tem que dar certo para mim. Mas o contexto é diferente, as experiências são diferentes. Ontem eu ouvi um negócio extraordinário, que é o seguinte. As pessoas costumam olhar o começo e o fim. Ninguém se preocupa com a trajetória, com o que você precisou abrir mão para conquistar. E assim, eu acho que o mais legal de tudo, eu queria que você dissesse o seguinte. Para o homem, eu vou dizer que é mais fácil, mas não é mais fácil. Mas, culturalmente, uma cultura machista que a gente vive, o homem pode simplesmente sair de casa e empreender. Você junta tudo. Mulher, mãe, saúde, emprego, medo. Como é que você trabalha isso, Paty? Excelente pergunta, Léo. O empreendedorismo feminino, ele abraça vários, vamos dizer assim, vários leques. Mas, ser mãe, eu sou mãe, tenho um filho, Gabriel, de 6 anos, que eu preciso intercalar os horários e preciso trabalhar muito a questão do planejamento. Então, o meu planejamento, a minha rotina, ela é programada, vamos dizer assim, todos os dias. Aqui eu estou com você, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer todos os meus horários no dia de hoje, porque eu sei do resultado que eu preciso criar no dia de hoje, por exemplo. Então, eu preciso ter um planejamento diário e muito consistente e muito eficiente. A questão de você trabalhar muito direcionada da mulher, a questão da mulher. Existe muito o pragmatismo e a mulher, ela não nasceu para ser empreendedora, a mulher não nasceu para... E a gente vê tantas histórias aí de mulheres que se reinventaram. Por quê? Porque a gente tem a questão do legado muito forte. A gente tem a questão do impacto, do sentido de dizer o seguinte, para que eu estou aqui? Que missão eu tenho aqui? Eu sei qual é a minha missão profissional. Eu sei qual é o meu propósito. Então, a mulher é muito movida pelo propósito. Qual é o propósito? Eu não estou empreendendo por empreender. Eu não estou empreendendo assim à toa, porque... E muitas pessoas falam o seguinte, a pessoa empreendeu porque não deu certo. Verdade. Não tinha nada para fazer, foi empreender. Infelizmente. Para você ter uma ideia, eu tenho 20 anos de mundo corporativo e já estou há 9 anos empreendendo. Então, assim, nesses 9 anos de empreendedorismo, mas mesmo eu com 13 anos de idade, eu já vendia coisas para minhas colegas. Eu com 13 anos de idade. Já estava na veia. Já estava na veia. Isso me remete a uma pergunta interessante. A menina Patrícia tem muito orgulho dessa mulher forte que você se tornou? Essa menina Patrícia, sim. Essa menina Patrícia... Se hoje eu pudesse dar um recado para essa menina Patrícia, se eu fosse voltar no tempo e conversar com ela, eu dizia o seguinte, continua o que você está fazendo. Você está no caminho certo. E eu acredito que muitas coisas vão acontecer porque você nasceu para... empreender e levar a sua mensagem ao mundo. Pat, sou uma mulher. Sou uma dona de casa. Passei a minha vida cuidando da minha família. E chegou um momento que eu disse, não dá mais. Eu quero viver. Eu quero ir para cima. Qual é a dica de ouro? Excelente pergunta porque eu atendi também exatamente uma mulher assim. Que ela estava vivendo um processo de maternidade, passou já 3 anos em casa e agora ela fez exatamente essa pergunta. Gente, isso não foi combinado. Isso aí foi exatamente... Isso aqui que ele está fazendo é incrível porque é exatamente as pessoas que eu atendo. E é bom falar isso que a Patrícia está falando. Eu só me preocupo em apresentá-la da forma mínima. Isso é um grande bate-papo e as coisas vão fluindo. Esse é o grande lance da gente. As coisas vão fluindo porque a gente se conhece um pouco, mas essa grande coisa que ela construiu, só ela pode dizer. Isso é verdade. Não tem nada combinado, não. Excelente. Então, o que acontece aqui? Essa mulher, quando me procura, a primeira coisa eu faço a seguinte pergunta. Por que você quer empreender? Por que você quer empreender? E aí, depois da segunda pergunta. O que é que você quer transformar? Um exemplo. Todo empreendedorismo é... Você está no ponto A e você quer ir para o ponto B, que é o seu estado desejado, que é os resultados. Quando essa mulher está no ponto A e ela decide empreender, que é para o ponto B, existe uma ponte aqui, sim. Se eu estou no ponto A, eu estou no ponto B, existe uma ponte aqui. Exatamente. Essa ponte aqui, eu ajudo ela a atravessar para chegar nesse ponto B aqui. Então, a primeira coisa que eu pergunto para ela é por que você quer empreender. Segunda coisa, eu pergunto para ela. O que é que você sabe fazer de melhor? O que é que você pode pegar na sua história e transformar, empacotar isso e transformar isso em um produto, em um serviço? E esse empacotar é exatamente um grande desafio, porque é onde as pessoas, elas começam a ficar confusas nesse processo. Por isso que essas mulheres me procuram também. E aí, quando elas descobrem isso, aí elas vão para a prática, a mão na massa. Porém, ela precisa de planejar e executar para avaliar, porque ela precisa testar alguns serviços para ver se vão ser validados, aceitos no mercado. E isso precisa ser com muita, vamos dizer assim, ousadia. Preciso querer muito, mas muito. Por isso que o propósito e o significado, por que você quer empreender, isso vai ser um combustível para ela. Para quando as coisas ficarem difíceis, vamos dizer assim, as coisas ficarem mais densas, no processo de construção, ela tem um combustível e dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque eu tenho um filho, porque eu tenho esse legado, porque eu tenho essa transformação. E isso é um combustível emocional para que ela possa ter esse movimento de crescimento. Extraordinário. É mais importante dom, é mais importante perseverança, ou é mais importante fazer o que se gosta? Eu acredito que tudo tem o seu tempo no devido lugar. Eu acredito que esse mix, ele é complementariedade. Mas eu preciso entender o seguinte, o que é que eu preciso entender nesse momento e o que é que eu preciso utilizar nesse momento, nesse contexto que eu estou? De vida, né? Época de vida. Exatamente. Um exemplo, tem pessoas que têm talento, mas não utilizam o talento. Por mais que a pessoa saiba que ela tem um talento, um exemplo, cantar, um exemplo, jogar bola, mas se a pessoa não treina, se a pessoa não planeja, se a pessoa não executa, esse talento por si só não vai ter efeito nenhum, ele é um tesouro guardado, escondido num baú fechado, onde não tem nenhuma sermentia. Agora, quando você tem o seu talento, quando você descobre o seu dom, você exercita esse dom como musculatura, você treina ele, avalia, planeja, melhoria contínua, reavalidação. Mas quando você pega esse dom, esse talento e você treina ele, maximiza esse, que é exatamente os pontos fortes, os nossos pontos fortes, os nossos talentos, quando você descobre o seu talento é onde estão os seus pontos fortes. Então, tem muitas pessoas hoje que elas estão o tempo inteiro melhorando o ponto fraco, mas elas esquecem de trabalhar o ponto forte dela, e é o ponto forte dela que vai fazer a transformação que ela precisa. Então, o que acontece aí? Quando essas pessoas, elas não trabalham o talento, quando elas não treinam, quando elas dizem, ah, não, eu acho que empreender tá bom, você tem que ter consistência em treino e avaliação de resultado. Se você não tem isso, não adianta nada, porque a grande responsabilidade de você levar o empreendedorismo tá nas suas mãos. Pathy, olha pro povo aí, a dica de ouro. A dica de ouro é o seguinte, se você tem um projeto no seu coração, se você tem um sonho de empreender, se você tem um sonho de abrir o seu negócio, se isso tá lá no mercinho dentro de você, chegou a hora de você reavaliar pra que você veio a esse mundo, pra que você possa levar essa missão através desse sonho. Então, empreender não é um bicho de sete cabeças. Empreender tem os seus desafios, empreender tem o seu momento de reflexão, tem o seu momento de você entregar ainda mais aquilo que você veio fazer através dos produtos e serviços, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Empreender transforma. E só quem tem essa, vamos dizer assim, não é capacidade, não é genialidade, mas quem tem essa coragem de fazer acontecer, tenho certeza que os resultados eles acontecem. Sabe por quê? Porque você não veio a esse mundo pra não fazer nada. Existe uma missão, mas é você que precisa construir e é você que precisa descobrir. E empreender é isso, é transformável. E aí, tá bom pra tu? E a gente, vê que coisa rica conversar com uma história, com uma mulher dessa, com uma história tão rica. Paty, deixa aí, quem quiser te achar, onde é que te acham nas redes sociais? Joia, no Instagram, arroba patriciaciaciamentoria, no Instagram. Se você seguir no Instagram, você consegue acessar outras redes sociais. Bom, essa entrevista vai ser mais curta, um pouquinho na TV a gente tem um tempo delimitado, mas você pode ver a entrevista na íntegra do nosso canal do YouTube, Empreender Doido, ou no Insta, Empreender Doido Oficial, ou em qualquer outra rede social que você nos encontre. Foi um prazer conversar com a Patrícia e mostrar pra vocês essa história que a gente quer motivar. A Patrícia disse em transformar. Se a gente sair de cada programa com uma pessoa resolvendo empreender pra mudar a sua vida, já vai ter valido a pena. Empreender é coisa de doido? Au, é coisa de doido mesmo. Vamos lá, valeu! Vamos lá, valeu! Vamos lá, valeu! Vamos lá, valeu!